A Nokia e a montadora Renault firmaram uma parceria unindo a mobilidade da comunicação com a movimentação diária das pessoas. Uma série especial do Sandero ganha a denominação de Nokia e traz, de série, um GPS especial, além de uma série de equipamentos de última geração em matéria de transmissão e recepção de dados. São as tecnologias motivas e de comunicação andando juntas. Uma parceria entre a Renault do Brasil e a Nokia do Brasil proporcionará aos consumidores brasileiros uma solução de convergência que traz o que há de mais avançado em termos de tecnologia móvel combinado a um veículo que reúne desenho moderno, amplo espaço interno e robustez. Trata-se da série especial Sandero Nokia, prevista para ter mil unidades e que conta com a exclusividade de ser o primeiro modelo produzido no Brasil a vir equipado com sistema de navegação GPS e à direita e em seguida vire à esquerda. Sistema Bluetooth que permite conversar sem manusear o aparelho Alô? Alô, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, e você? MP3 Player, streaming de áudio que acessa as músicas da memória do celular e as transmite pelos alto-falantes do veículo, rádio FM, câmera fotográfica com 5 megapixels e leitura de arquivos MS Office e Acrobats. Toda essa tecnologia facilita o dia a dia dos usuários e é gerenciada pelo aparelho celular Nokia N95. A série especial se diferencia das demais versões de acabamento da linha Sandero por contar com um aerofólio na cor preto-fosco instalado na parte superior da tampa do porta-malas, exclusivo adesivo identificador na tampa traseira e monogramas Nokia nos paralamas dianteiros acima dos sinalizadores laterais de direção. O Sandero Nokia conta com uma completa solução de conectividade, que engloba também o K-Kit Nokia CK20W, que integra o conforto da comunicação por Bluetooth com funções de áudio e multimídia, rádio CD Player MP3 VDO com comando satélite na coluna de direção, módulo GPS Bluetooth Nokia LD3W e suporte veicular para celular. O Sandero Nokia traz ainda os mapas das principais cidades do Brasil carregados na memória da antena GPS e por um ano os proprietários dessa série especial estarão isentos de custos com atualizações e de navegação. O cliente também poderá optar por atualizar os seus mapas através da internet sem nenhum custo. Todos os componentes fixos do Sandero Nokia, como o K-Kit, por exemplo, são instalados ainda na linha de montagem do modelo. Além de toda essa tecnologia embarcada, o Sandero Nokia conta com uma completa lista de equipamentos de série, que inclui ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas com comando por radiofrequência, bancos de veludo, computador de bordo, rodas de liga leve com aro de 15 polegadas e faróis de neblina. Legenda por Sônia Ruberti